Se aonde você mora tem vizinha fofoqueira e cuspirona Já deixa o like e comenta a cidade aonde você mora Se eu chego bebo tudo bem, mas bebe sem dinheiro não cai bem Você fica caindo um bebo pelos cantos, gastando dinheiro com fulano e beltrano E você? Disseram que tinha mulher no bar beijando você Quem foi que espalhou essa ladarinha? Foi a vizinha, meu bem, foi a vizinha Não acredite nessa lingria, é tudo mentira, meu bem, tudo mentira Quem foi que espalhou essa ladarinha? Foi a vizinha, meu bem, foi a vizinha Não acredite nessa lingria, é tudo mentira, meu bem, tudo mentira